Então é isso, dia 41 de janeiro, eu tô começando meu dia por aqui, saindo da garagem de casa E olha aí, já vou zerar o meu trip por aqui, trip zerado Eu posso dizer pra vocês que eu tô na reserva, não tô? Mas eu já tô com uma corrida aqui também Então já saindo de casa, nesse dia 41 de janeiro Vamos que vamos atrás da nossa meta mínima, né? Já estamos aqui com o primeiro passageiro e vamos seguir pra lá pra buscá-lo Então agora é fechar o portão aqui e abrir a empresa, né? Fui! E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Cristiano Rodrigues Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana, galera Eu comecei nos aplicativos lá em 2019, né? No ápice da pandemia, num momento de muita incerteza por aqui Eu comecei com o carro alugado e hoje em dia, graças a Deus, tô aqui com o Ford Casinho Trazendo vídeo pra vocês aqui há pelo menos um ano Tô dividindo a tela com vocês aqui pra poder te inspirar e fazer da Uber algo que seja sustentável pra você, tá galera? Algo que seja realmente, que faça diferença aí na sua vida, como tá fazendo na minha, né? Não só nas questões financeiras, mas questões de convívio também com a família e tal Então aqui no canal você vai encontrar conteúdos assim na prática Onde eu te mostro a minha tela e sempre focado nas metas diárias e metas semanais aqui Pra que você possa conseguir fazer disso daqui algo sustentável, tá galera? Não pensar em continhas astronômicas, mas sempre se manter no jogo, né? Eu costumo dizer aqui pra galera que já acompanha há mais tempo meus vídeos Que a minha principal meta é me manter no jogo É ter grana pra poder abastecer no dia seguinte Manter as manutenções do meu carro Manter as minhas contas pagas ali pra que eu possa rodar E sempre buscar o melhor resultado no dia seguinte e no próximo também, né? Então assim, a meta aqui do canal é te mostrar valores que sejam sustentáveis Principalmente nesses períodos, né? Agora dia de semana e dia 31 de janeiro, né? Onde a galera tá assim, economizando o máximo de grana Pra poder começar a fevereiro ali Vem as festividades de carnaval, como aqui em Belo Horizonte já começa Agora no final de semana Então a gente vai hoje nessa quarta-feira Pra poder buscar ali a nossa meta mínima De 300 a 350 reais Sempre focado naquela história Que é de triplicar o seu valor investido Então todos os dias eu faço um abastecimento ali De 100 a 120 reais no máximo Pra gente poder buscar aqui lá no final Pelo menos 300 a 350 reais Então investir em corridas com pouco deslocamento Pra poder também manter o nosso quilômetro baixo Vamos embora, vamos que vamos Bom pessoal, 17 quilômetros depois A primeira corrida do dia Eu tô ali, ó Quase tendo uma pane seca Mas eu finalizei aqui a primeira corrida do dia Aqui, ó Na região central de Belo Horizonte Bem aqui no centro Tá aqui, ó Primeira corrida do dia 29 e 16 Aquela corrida saindo da garagem de casa Pra começar o dia de hoje Agora são 7 e 20 E a gente tá aqui, ó Primeiro do dia 29 e 16 Aqui, ó Tocando às 6 e 32 Lá na garagem de casa Vamos que vamos Agora vamos abastecer, né galera Procurar um posto aqui no centrão Pra gente poder abastecer Porque a situação não tá boa pra gente ali não, né Simbora Aproveitando as corridas pequenininhas aqui Aqui no centro de BH 3 e 43 Essas aqui tocando 3 quilômetros que a gente vai percorrer Vamos seguir pra lá É isso aí, ó Hoje é um dia de pegar corridas pequenas, galera Aproveitar que a condição de trânsito aqui em BH Ainda é favorável A gente vai trabalhando essas corridinhas pequenas Poder buscar a nossa meta mínima lá no final da tarde, né Que é de 300 reais Então vamos que vamos E olha aí, pessoal 7 e 41 Eu vou avaliar aqui minha segunda corrida do dia Corridas pequenininhas, tá turma? Aqui, ó 10 e 97 Mas sempre observando aquele valor por quilômetro, né Porque hoje, né É o último dia de janeiro E olha aí, ó No momento em que eu falava com vocês Tocou aqui a terceira do dia, tá bom? Se liga aqui, ó Valor 9 e 25 Pagando 2 e 43 Por quilômetro Vamos lá buscar Hoje é dia das cracudinhas Bom, turma Depois de fazer o intervalo ali na parte da manhã Na realidade eu fui fazer uma visita Para uma pessoa realmente muito especial para mim Eu juro que eu nem ia falar isso aqui no vídeo Eu nem ia subir isso aqui hoje, né Vai ser uma superação para mim agora Nesse restinho de tarde aqui Para poder ir atrás daquilo que eu falo para vocês Mas é para falar também que nem sempre é sobre resultado aqui na Uber, sabe? Nem sempre é sobre resultado nos aplicativos em si É sobre essa liberdade que às vezes a gente tem Para poder fazer coisas Que a gente normalmente não faria Se tivesse em uma CLT Se tivesse realmente que cumprir os compromissos ali de uma empresa E não que você não vá cumprir os seus compromissos Como eu estou aqui para mostrar para vocês Que eu vou atrás da minha meta Sim, né? Agora já são 17 horas Então eu estou naquela vibe ainda de corridas um pouco menores Para poder não estourar muito o meu KM Mas também conseguir corridas boas, né? Então duas corridas muito interessantes agora Nesse retorno à tarde Mas mais para passar esse recado também De que nem sempre é só resultado É você ter tempo para fazer coisas Que normalmente você não faria Se tivesse em um regime de CLT Se tivesse em um regime Que você precisasse realmente estar por ali Assim como foi comigo, tá? Eu sempre cito meus exemplos Porque foi comigo durante muitos anos Que eu precisei estar trabalhando, viajando Às vezes longe de casa, longe dos filhos Sem poder estar acompanhando de perto ali Então eu falo assim Uma coisa de experiência minha E que aqui no aplicativo tem me proporcionado essas condições Então fiz a visita lá Para essa pessoa que é realmente muito importante para mim Passei algumas horas lá com ele, né? É uma situação muito delicada que ele está passando agora Mas assim, força, cara Para você ir E vou seguir daqui Como eu falei para vocês Tentando buscar aquela meta mínima Que eu sempre busco ali todos os dias Trazendo aqui também para vocês No final de cada vídeo Os resultados lá No final do vídeo, tá galera? Assim, independente de ter sido um dia satisfatório ou não Aos olhos da grande maioria que pode ver por aqui Para mim vai ser sempre satisfatório Que eu faça isso daqui Com muito prazer Com muita dedicação Então é sobre isso também, tá galera? Sobre ter a liberdade De poder às vezes falar Cara, hoje eu não quero ir Hoje eu vou segurar a onda aqui um pouquinho E se reorganizar ali Para poder fazer melhor no outro dia Mas a gente está por aqui Para poder estar sempre entregando Aquilo que acontece de verdade, né? Esse é o meu objetivo com o canal Uber 1% Então vamos continuar daqui Ainda faltam pelo menos mais R$150 Para a gente chegar lá naquela meta mínima de R$300 Mas eu estou muito confiante Que nessas próximas horas aqui Mesmo que eu precise avançar um pouquinho nas horas ali Eu vá conseguir E eu conto com a ajuda de vocês aí também Aí chegar lá no final do vídeo Eu mostro tudo por aqui também Então vamos que vamos O aplicativo não está chamando nada Mas a gente vai por aqui Então saúde sempre, tá? Saúde física, saúde mental Sempre vai te ajudar bastante aqui Ou seja, uma cabeça forte vai manter o seu corpo forte o tempo todo Então vamos que vamos Não desista nos seus objetivos Ainda que pareçam difíceis Nunca desista Vamos que vamos E olha aí, foi só eu falar Tocou um flashzinho aqui Está a 500 metros da gente Bem aqui abaixo Vamos checar aqui nos registros do Rota Aqui, para vocês chegarem Está vendo? Pagando ali R$9,69 Porém R$41,53 Com R$2,85 o quilômetro Uma corrida que vai ser bem próxima aqui A gente vai seguir para lá Menos de 5 quilômetros E a gente vai seguir para poder fazer essa corrida aqui Para focar naquelas corridas mais curtas Como eu falei para vocês Então vamos que vamos Então chegamos aqui ao local É nesse prédio aqui E o Gabriel até chegou a me mandar uma mensagem aqui Falando que a pessoa já está seguindo Para entregar E de fato já chegou ali Sim, sim, Gabriel Segue o trânsito Eu vou falar com vocês Agora para melhorar o trem ainda A orelha do suporte aqui quebrou Eita Olha isso Olha o que tem que estar apaiado Quebrou a orelha aqui Agora está meio Não dá para colocar mais o telefone ali não Vamos que vamos Saindo desse trânsito aqui Estou a 6 minutos Do meu passageiro Para entregar o flash E agora com a orelha Do lado esquerdo ali Faltando Mas está bom Simbora Eu falei para vocês O propósito hoje é fazer corridas menores E eu estou seguindo aqui Para o meu primeiro abastecimento do dia Rodei aqui 102 km até agora Já entrei para a reserva ali de novo E estou seguindo o primeiro abastecimento Então estou aqui no posto Esse posto aqui é na rodovia Um pouquinho mais caro Mas a gente já está na reserva E eu preciso chegar Em pelo menos 300 reais E já faltou muito Olha aí Pelo menos Mais 140 reais Mais 132 reais Para a gente poder chegar Lá nos 300 E vamos que vamos Agora já são 17,44 E eu não vou desistir Até chegar No meu objetivo Então vamos comigo E a gente se vê lá no final do vídeo Abastecer aqui Vamos para o outro lado É pessoal A gente tem um agravante Agora também Esse iniciozinho da noite Aqui já são 6 e 14 E é chuva galera Estou aqui no anel rodoviário E está chovendo muito Chovendo muito Para onde eu estou indo Peguei uma corrida aqui Mas eu confesso Está um pouco apreensivo Meu passageiro está aqui A um quilômetro e meio de mim Mas o que eu for encontrar Lá na frente Só Deus sabe Então é ter um pouco de cautela É evitar áreas de alagamento E chuva Mais um complicador Para a gente ir Nessa quarta-feira Mas vamos que vamos Olha isso cara Está chovendo muito Naquela diversão Eu acabei Cancelando a última corrida Estava me pagando Um valor um pouco maior Mas aquilo que eu falei Para vocês Eu preferi pegar Uma corrida menor Aqui Uma corrida me pagando Menos de 10 reais Mais uma vez Quero mostrar aqui O registro do Rota Aqui Como eu sempre falo Para vocês Aqui uma corrida Pagando 9,37 Porém Numa região mais segura Eu considero mais segura Eu precisei sair Do anel rodoviário Para evitar Essa chuva Então eu estou aqui Numa corrida menor Mas pelo menos É uma área que eu conheço Aqui na região da Pampulha Mais próximo de casa Para evitar Qualquer tipo de problema Com água no carro A gente sabe Aqui em BH Região centro-sul Com qualquer volume de chuva Já fica bem complicado E eu resolvi fazer Uma corrida menor Como eu mostrei para vocês Só para ficar aqui Na minha zona de conforto O que vai fazer A diferença agora É segurança Eu não vou abrir mão dela Por conta de ter uma corrida Um pouco maior Um pouco melhor Então o trânsito Vai estar complicado Eu vou manter Aqui A minha estratégia De ficar fazendo Corridas menores Principalmente agora Em situação de chuva Que pode evitar Que vai me auxiliar A evitar qualquer tipo De situação de risco Por conta de algum ponto De alagamento Então vamos comigo ali Buscar meu passageiro Que seja um embarque Tranquilo E um desembarque também Vamos para lá Pessoal Finalizei essa corrida Eu quero trazer para vocês No detalhe Como realmente Não estou afim De me arriscar Peguei uma outra Corrida menor Aqui também Está aqui nos registros Do Rota Está a última corrida aceita Também uma corrida Pagando aqui R$14,39 Por R$2,6 Então eu estou lá Buscar meu passageiro Mas eu quero mostrar Para vocês um outro detalhe Aqui Olha essa corrida Que tocou aqui Nos registros Aqui do Rota Pouco antes de tocar Essa corrida Tocou essa daqui Uma corrida De R$60,48 Pagando aqui R$3,40 Por quilômetro Ou seja Dezenove quilômetros Lá para funcionar Ou seja Dezenove quilômetros Lá para funcionar Lá em contagem Pagando aqui R$60,00 Mas com condições De chuva A gente tem que ficar Esperto Para não cair Em presepado Agora vamos ali Buscar essa corrida Um pouco menor Está a 800 metros Aqui E para rodar Mais dois quilômetros Vamos que vamos Agora a gente vai ligar O modo Bolt Aqui do Ford Casim Porque tem água Abessa aqui Galera Nessa rua Não dá para ver Pelo vídeo não Já viu meu passageiro Viu? Seu amigo da Paloma Vamos pegar essa moça Aqui E vamos encarar Desse rio Vamos embora E olha aí pessoal Mais uma corrida Pequenininha aqui Para a minha região Como eu falei para vocês Eu estou priorizando As corridas menores Para a gente poder Não sair aqui Da nossa zona de conforto E evitar qualquer tipo De problema Debaixo dessa chuva Agora amenizou um pouquinho A gente continua aqui 19 e 7 Vamos que vamos E aí ele Para essa academia Muita chuva Vamos encerrar aqui Com a senhorita Aparecida E vamos seguir Para a próxima corrida Aqui ó Avaliando Está bem aqui na nossa frente Deslocamento pequeno Vamos embora Corridas pequenas É o que vão salvar O nosso dia de hoje Vamos embora Bom turma Chegando aqui Para o que vai ser A nossa penúltima Corrida da noite Eu pretendo fazer Mais uma né Lembrando que Nem estou direcionado Para casa ainda Mas eu estou próximo Não saí da região E estou aqui ó Na clínica veterinária Tomara que não seja Um cachorro molhado O meu passageiro Ainda não apareceu Aparentemente Já está vindo por ali E aqui ó Vamos seguir Para a nossa penúltima Corrida da noite Simbora turma Trazendo aqui para vocês Uma passe algo Lembrando que a gente Já está Com a nossa meta mínima Aqui garantida E eu estou aqui ó Eu dei 144km Até agora E estou a exatamente 10km de casa Tá vendo galera 10km de 800m de casa Eu não vou encerrar O vídeo ainda né Como eu sempre falo para vocês Eu vou encerrar o vídeo Lá na garagem de casa Agora são 8h57 Acabou de tocar Uma corrida aqui ó Uma corrida direcionada E eu vou para lá Mesmo pagando 1h77 Para a gente poder Finalizar aqui ó Eu vou trazer para vocês Então chegando em casa Eu faço o final desse vídeo né E com tudo que a gente fez Até agora Então vamos buscar ali O senhor Charles Para poder Finalizar Lá na garagem de casa né Dos 10 eu já vou garantir Mais 5km aqui Então vamos que vamos Lá no final Eu trago tudo no detalhe Para vocês Dessa quarta-feira Chuvosa E a gente ainda atrás Aqui do nosso resultado Então simbora Então pessoal Como eu havia falado Para vocês Finalizei a última corrida Ali né Que eu chamei De última corrida E agora estou a 4.7km de casa né 4.3km de casa Vamos seguir agora Para finalizar Lá na garagem E aí eu trago tudo No detalhe para vocês Não quis me expor o risco Peguei corridas menores Aqui na minha região E agora sim voltando para casa Para poder descansar E é isso Trazeri para vocês Tudo lá no final Como eu sempre faço Lá na garagem de casa Bom turma Final de mais um dia de trabalho E acreditem Um dia só com corridas Muito pequenas Eu trouxe para cá Um número elevado de corridas Eu posso dizer para vocês Mas também Sem rodar muito Então a grande vantagem De se ter corridas Um pouco menores É que você consegue rodar Com um quilômetro baixo Ali naturalmente O seu consumo também Fica um pouco menor Então eu quero trazer Para vocês aqui Primeiro agradecer A cada um de vocês Que chegou comigo Até o final desse vídeo Eu quero mostrar para vocês Tudo na íntegra Que aconteceu nessa nossa Quarta-feira Desde amanhã Quando eu comecei Aqui exatamente Na garagem de casa E agora a noite Finalizando por aqui Lembrando que eu fiz Um longo intervalo Cheguei a pensar Em nem concluir A meta de hoje Porque eu estava Um pouco abatido E tal Mas eu vim para cá E é sobre isso É sobre não desistir E o mais importante Colocar metas Alcançáveis Para que você possa Se sentir realmente Feliz por alcançá-la Sabe Assim não ficar frustrado Em colocar a régua Muito lá no alto Eventualmente não conseguir Por uma série De eventualidades Que podem acontecer Ao longo do seu dia Então hoje Foi exemplo disso Mesmo eu tendo parado E tudo Eu falei para você Escolher fazer Uma meta mínima Aqui Trabalhando com corridas Menores Mantive a minha estratégia Até o final Veio chuva Veio vontade de ir embora Veio o carro molhado Enfim Mas eu trouxe para vocês aqui E agora quero mostrar No painel do meu carro E na tela do app Como foi essa nossa Quarta-feira Então sem mais delongas Bora para cá Então está aí galera Como sempre Aqui da garagem de casa Eu trago vocês Para mostrar Que a gente rodou hoje Um total de 158 km Voltei ali para a reserva Mas eu devo lembrar vocês Que hoje eu só abasteci 80 reais De gasolina Como eu falei para vocês Com corridas menores Foi possível Também ter um consumo menor Então agora está ali A hora é a data Para vocês Lembrando que eu já terminei Já faz algum tempo Então fui lá para casa Eu estava chovendo muito Quando eu cheguei Então eu esperei Que a chuva passasse um pouquinho Justamente para poder mostrar O painel aqui para vocês Então está aqui Um total hoje De 317 reais E 7 centavos Porém com 20 corridas É aquilo que eu falei Para vocês Muitas corridas pequenas Que eu procurei Vim registrando aqui Ao longo dessa tarde Para vocês Então está tudo aí Lembrando que eu fiz Um enorme intervalo Olha aqui Vou pegar lá Desde a primeira corrida Já vamos filtrar aqui Para hoje Então aqui Filtrando para hoje Eu vim fazendo corridas Muito, muito pequenas Galera Nada de muito surpreendente Não Para poder trazer Para vocês a realidade Como é trabalhar Com corridas pequenas Então está aqui Uma das minhas Maiores corridas Hoje foi essa daqui De 29 reais E 16 Aí a gente seguiu Para uma sequência Aqui 10,97 9,25 7,89 Todas as corridas Muito pequenininhas Está vendo 2,3 km Essa daqui Essa daqui De 18 km Nos pagou Aqui 33,62 Essa daqui Nos pagou 50 reais E 17 Uma corrida Aqui 23,8 km Uma das corridas Mais longas Também E por aí Em diante Depois Uma série De corridas Com preços dinâmicos Esse foi O nosso dia De hoje Então Com 20 corridas Um total De 317,07 Abastecendo 80 reais De combustível A gente segue Por aqui Um dia Que eu não tive Despesas Com alimentação Na rua Porque eu vi Almoçar em casa Aproveitei Para dar uma descansada Coloquei a cabeça No lugar E voltei Para poder Trazer o resultado Mesmo Com corridas Pequenas Total De 80 reais Gastos Hoje Com combustível Lembrando Que eu não tive Despesas Com alimentação Hoje Porque eu acabei Voltando Para casa Descansei Consegui Com 80 reais Hoje De combustível Sobrando Aproximadamente 237 reais Líquidos Para a gente Nessa quarta-feira Então Mesmo Com corridas Pequenas A gente precisa Focar naquela Meta mínima Para a gente Conseguir Chegar ao final Da nossa jornada Com a sensação Do dever cumprido Então Muito obrigado Para você Que esteve até aqui A gente se vê No próximo vídeo Eu fui